Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, questão de física, a parte aí de cinemática, que estuda a relação da posição, velocidade e tempo. O motorista gasta 52 minutos em uma viagem a uma velocidade média de 90 km por hora. O detalhe aqui é que o tempo está em minutos e a unidade de velocidade média km por hora. Então você deve observar que as unidades têm que ser igual. Então aqui você vai ter que converter, no caso aqui é mais fácil converter, 52 minutos em hora. O motoqueiro fazendo o mesmo percurso gastou 1 hora e 10, 1 hora e 18 minutos. Então o motoqueiro gastou mais tempo. A velocidade média da moto, então aqui você tem que achar qual é o deslocamento. Velocidade média vai ser o delta S, que é o deslocamento sobre o tempo. Então o deslocamento vai ser a velocidade média vezes o tempo. Observar que o tempo deve estar em horas. Então aqui você tem a velocidade média de 90. Convertendo 52 minutos em hora, você pode dividir por 60. Então aqui eu vou colocar na equação o valor de 52 dividido por 60 para facilitar aqui a nossa conta. Quando você fizer essa divisão de 9 dividido por 6, o valor é 1,5. 1,5 vezes 52. Só para facilitar aqui a gente ter o valor do deslocamento sendo 1,5 vezes 52. 1,5 vezes 52, você vai achar um deslocamento de 78 quilômetros. Esse aqui é o deslocamento do motorista e também do motoqueiro. O deslocamento é igual. Agora qual vai ser a velocidade média do motoqueiro? Vai ser 78 dividido pelo tempo. E o tempo tem que estar em horas. O tempo tem que estar em horas. E aqui ele está em hora e aqui está em minutos. Então aqui você vai ter 1 hora e 18 minutos. Você tem que converter 18 minutos em hora. 18 minutos em hora, quanto vai dar? 1 hora tem 60, que vale 60 minutos. Quantas horas vai ter em 18? 18 minutos. Fazendo a relação aqui, você vai ter que essa relação é 18 dividido por 60. 18 dividido por 60 é igual a 0,3 hora. Então 1 hora e 18 minutos é a mesma coisa que 1 hora e 0,3. Então somando 1 hora mais 0,3, você vai ter o deslocamento, ou melhor, o tempo de 1,3 hora. Então aqui você vai dividir 78 por 1,3. 78 dividido por 1,3 vai dar 60 quilômetros por hora. Essa é uma das formas de você encontrar o resultado se você converter o tempo que está em minutos para horas. Se você quiser converter quilômetros por hora para metros por segundo, você pode fazer isso. Mas aqui vai dar mais trabalho de você fazer outra conversão aqui do minutos para segundos, para depois achar e voltar de novo a quilômetros por hora. Então assim, talvez seja mais rápido. Você converte o tempo para hora, unidade de hora. E depois você encontra o deslocamento desse motorista, que vai ser o deslocamento semelhante, igual ao deslocamento do motoqueiro. E depois você agora vai encontrar a velocidade média do motoqueiro, sabendo que ele está mais lento do que o motorista, que gastou menos tempo. O motorista gastou menos tempo porque a velocidade média dele estava mais alta, considerando o mesmo deslocamento. Essa foi a dica. A gente volta na próxima, trazendo mais questões. E até mais.